Música Alô alunos, sou eu, Haroldo, novamente aqui para a resolução de mais uma questão do Enem 2013 Dessa vez uma questão envolvendo gráficos, desenvolvendo percentual Então, vamos lá, vamos ler a questão Questão 139 da prova amarela do ano passado A cidade de Guarulhos tem o oitavo PIB municipal do Brasil, o oitavo maior Além do maior aeroporto da América do Sul Em proporção, possui a economia que mais cresce em indústrias Conforme mostra o gráfico Analisando os dados percentuais do gráfico Qual a diferença entre o maior e o menor centro em crescimento no polo das indústrias Então, vamos lá Nessa questão aqui, o examinador queria a sua capacidade de analisar um gráfico Então, olha o gráfico, está aqui Maior, em letras garrafais, o Enem teve esse cuidado Guarulhos, 60,52% É disparada a maior percentual aqui E qual é o menor? Esse aqui, São Paulo, capital 3,57% Olha bem, vamos marcar o mais importante Na prova do Enem, você tem que ver o que realmente importa O que ele quer? Ele quer, analisando os dados percentuais do gráfico Qual a diferença entre o maior e o menor centro em crescimento no polo das indústrias Então, ele quer a diferença entre o maior e o menor centro em crescimento Isso que ele pediu Ele quer uma diferença Ele quer uma conta de subtrair Então, ele quer que você subtraia o maior que é 60,52% do menor que é 3,57% Interpretou isso? Centro com maior, Guarulhos, 60,52% Centro com menor, São Paulo, capital 3,57% Agora, é só fazer o que? 60,52% menos 3,57% 56,95% Fez a conta, acabou a questão Opção letra C Até a próxima Legenda Adriana Zanotto